Música 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 E aí Amém e já tu siga, diesem ano E eu vejo Sempre o不會 Mas o que miri fazer é assim A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Humu kwa tinde, vala sindira, mideze mtichu kumu paraza Kose wachana mata waza ya vo, pangue wa sanga na maputa wapite Vajie kuyasha, kurudiru la zingua, humu kwe ijira na navari vite kuhye Niesarache, 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 niesarache Nerevaneza, nerevaneza, mumbele sojawe, poa limo amas Nerevaneza, nerevaneza, kitava zatewe, rimorina ta Nerevaneza, niesarache, 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 nerevaneza, humbele sojawe, poa limo amas Nerevaneza, nerevaneza, kitava zatewe, rimorina ta Kukite kure, kutiana naie, kukubiroi Nerevaneza, kitava zatewe, rimorina ta Nerevaneza, kitava zatewe, rimorina ta Amém. 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 Viou carinho, irmão Tambi, irmão Tambi, irmão Oi, o que eu chico já ficou E aí, irmão Oi, tambine Mãe, sim Mãe, irmã Oh, oh, oh! Vem, 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 vem E aí E aí Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Amém. 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 Ei, muriho, muri wasima Ei, na me araba zuwe Na me araba zuwe Aleluia, aleluia Muzi zidja halini chumulota Onde, nonde muriho, oh muriho Ei, muriho, muri wasima Muzi zidja halini chumulota Muzi zidja halini chumulota Onde, nonde muriho, oh muriho Ei, muriho, muri wasima Muzi zidja halini chumulota Muzi zidja halini chumulota Onde, nonde muriho, oh muriho Ei, muriho, muri wasima Muzi zidja halini chumulota Onde, nonde muriho, oh muriho Muzi zidja halini chumulota Onde, nonde muriho, oh muriho Muzi zidja halini chumulota Onde, nonde muriho, oh muriho Muzi zidja halini chumulota